Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar do meu potinho preferido, tá vendo? Vim falar do meu óleo de coco que vocês tanto me pedem pra falar desde que eu fiz aquele vídeo, toda vez que eu passo uma foto, pelo menos uma pergunta do óleo de coco tem Então eu resolvi fazer esse vídeo esclarecendo todas as dúvidas de vocês que eu sei, né, porque eu também não sou especialista mas é baseado nas minhas experiências, baseado nas minhas pesquisas e hoje a gente também vai fazer todo esse processo de meditação juntas hoje já acaba, eu acabei de olhar o licor pra vocês vou mostrar na real pra vocês, depois de seco, como ele fica depois da meditação então vocês vão conferir tudo isso hoje eu abri a pergunta pra vocês no Instagram e no Facebook e deu mais que outras perguntas mas muita pergunta repetida, eu separei as mais relevantes pra responder aqui pra vocês hoje então vamos lá que tem açúcar, meninas e pra começar, eu já vou falar que quem não assistiu aquele meu vídeo primeiro vídeo que eu falando sobre óleo de coco, é bem importante você assistir porque lá eu esclareço muitas dúvidas então muita coisa eu respondo de lá, tá? então eu vou deixar o vídeo aqui, vocês assistam, vejam a dica da vovó e depois vem pra esse aqui então hoje eu tô aqui mais uma vez pra falar desse potinho básico óleo de coco óleo de coco tem tanto benefício que eu podia ficar comentando pra vocês até o ano que vem mas eu vou citar alguns pra vocês hoje o óleo de coco, ele pode ser usado na cozinha inclusive você vai encontrá-lo em casas de produtos naturais você não vai encontrar ele em casas de produtos cosméticos então ele pode e deve ser usado na cozinha porque ele é muito mais saudável que os outros óleos por não possuir a mesma gordura saturada encontrada nos outros óleos então eu praticamente só uso óleo de coco pra cozinhar você pode também usá-lo como demaquilante óleo de coco tira até maquiagem à prova d'água, gente tira com uma facilidade incrível ou seja, você tá colocando um produto super natural no seu rosto que só vai te beneficiar ótimo pra pele oleosa, ótimo pra pele seca, ótimo pra pele sensível ele é antibacteriano, então ele ajuda até na acne pode usar sem medo pra tirar sua maquiagem que você vai se surpreender e tem muitos outros benefícios, gente mas eu não vou estar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longe e eu vou direto ao assunto que é o que vocês querem saber mesmo o que ele faz no cabelo bom, já venho usando óleo de coco há muito tempo eu parei de fazer a minha progressiva em janeiro de 2014 e comecei a usar o óleo de coco em janeiro de 2014 que foi a última vez que minha mãe veio pra Austrália e ela fez a minha progressiva desde então eu falei, sei lá não aguento mais essa vida de progressiva na minha vida quero me livrar me livrei, graças a Deus mas como eu já falei pra vocês é um processo a passo de tartaruga que você não vai ver de um dia pro outro que você não vai passar óleo de coco e seu cabelo vai estar liso no outro dia não e 90% das perguntas foi quanto tem o cabelo resultado? quanto tem o cabelo resultado? mas infelizmente ansiedade não combina com óleo de coco porque é um processo lento e isso vai depender da textura do seu cabelo mas eu posso falar que com 10 meses usando eu já consegui ver uma diferença considerável na textura do meu cabelo bom, esse é o óleo de coco que vocês estão vendo você pode encontrar ele de duas formas quando a temperatura está acima de 25 ou 27 graus você pode encontrá-lo na forma líquida mas com temperaturas a menos de 25 graus, 23 ele condensa então ele fica essa pastinha branca aqui mas de um jeito ou de outro é óleo de coco e funciona do mesmo jeito um ponto muito comum é que tipo de óleo comprar infelizmente eu não tenho nenhum óleo para indicar para vocês aí no Brasil mas eu posso dar umas dicas no que procurar quando você for comprar seu óleo tem que ser um óleo extra virgem, vegetal livre de pretolato, parafina, silicone tudo com essas substâncias eles são hidrolúveis significa que eles não dissolvem na água ou seja, quando você coloca essas substâncias no seu cabelo ele cria uma barreira que impede água, máscara para qualquer tipo de hidratação de entrar no fio e muita gente dá, dá, dá no cabelo e não vê diferença nenhuma e esse pode ser o porquê mesmo também porque essas substâncias podem ser encontradas em shampoo, condicionador então por isso mesmo é muito importante você olhar na formulação do seu produto seja qual for para ver as substâncias que ele possui e assim, não é obrigatório mas é uma coisa que eu gosto também eu gosto sempre que o óleo seja orgânico quanto mais orgânico, mais natural mais livre de conservantes ele vai ser então eu dou sempre preferência para o óleo de coco orgânico mas ele não necessariamente precisa ser orgânico, tá? eu vou começar a responder uma pergunta que eu já tinha respondido no outro vídeo mas eu achei relevante responder nessa aqui também não é só para ter mais netos enfim, por que que o óleo de coco alisa? bom, o óleo de coco ele tem uma grande quantidade de aminoácidos chamado lisina então aos poucos ele vai preenchendo todas as partes do seu fio que não tem esse componente e assim ele entra pesando no fio e tirando as ondulações dele mas como ele não possui nenhum agente químico para forçar essa entrada no cortex e realizar seu cabelo isso vai exigir três coisas em você tempo, paciência e consistência não adianta fazer uma vez por mês porque como ele é um processo lento ele exige persistência é um tratamento regular então vamos coisar algumas perguntas a Tami é... oi lindona, tudo bem? meu cabelo é mega oleoso será que isso vai me ajudar? ou pode prejudicar? então muita gente perguntou a mesma coisa sobre o cabelo oleoso a mesma coisa com pele oleosa se você tem pele muito oleosa não usa nenhum tipo de creme sua pele vai ficando cada vez mais oleosa porque o seu corpo vai produzindo achando que você precisa de mais óleo óleo, óleo, óleo a tendência para quem tem cabelo oleoso quando faz a umectação é diminuir a oleosidade não aumentar você tem uma produção de óleo excessiva quando você faz a umectação seu corpo vai entender que ele não precisa produzir aquele tanto de óleo porque você já está dando para ele então pelo contrário quem tem o cabelo oleoso fazendo a umectação ao longo do tempo vai notar que a oleosidade vai diminuir vai controlar mais isso aí a Debbie Diniz perguntou por que algumas pessoas dizem que ressecou o cabelo gente, óleo de coco não tem como ressecar óleo de coco é o contrário disso ele dá maciez ele nutre se você está ficando com o seu cabelo ressecado provavelmente porque você não está lavando direito acho que o cabelo vai ficar oleoso vai ficar com o cabelo quatro, cinco vezes e lava assim e é lógico que o cabelo vai responder a tanto shampoo então você pode estar pegando talvez na lavagem mas definitivamente não no óleo de coco se ele é natural se ele é extra virgem ele vai nutrir ele vai dar maciez ele não vai ressecar de forma alguma a Aurora Oliveira perguntou ele hidrata o cabelo? não, ele nutre o cabelo e se você quer saber a diferença entre hidratação e nutrição vou deixar meu vídeo aqui explicando explicando tudo sobre colograma capilar e ela só vai entender o que é nutrição hidratação reconstrução então eu não vou falar sobre isso com vocês aqui senão o vídeo vai ficar muito louco mas eu vou deixar aqui no box de informações o link pra vocês assistirem a Priscila Emborba perguntou só o óleo de coco vai resolver os problemas do cabelo ou tem que intercalar o seu uso com outros produtos então gente isso vai depender muito do seu cabelo o meu cabelo ele não responde apenas com uma etapa do cronograma capilar ele precisa da hidratação ele precisa da reconstrução e a nutrição que vem com óleo de coco ele só potencializa todo esse tratamento mas pelo menos no meu cabelo eu preciso do cronograma capilar completo tem gente que tem cabelo maravilhoso e não precisa né a tijana acho que é isso qual o tempo máximo você pode ficar com óleo de coco no cabelo uma vez coloquei antes de dormir só fui tirar a noite no dia seguinte e o cheiro do óleo ficou no meu cabelo mesmo usando dois shampoos observação eu uso óleo de coco caseiro uma amiga minha que faz bom gente vou contar o que eu faço tá pra mim não dá problema nenhum eu coloco óleo de coco a noite vou dormir e depois eu acorde no dia seguinte faço um coque como eu já mostrei pra vocês em algumas fotos faço um coque arrumadinho e vou trabalhar ou seja às vezes eu fico até 24 horas com a cabeça pra mim nunca deu problema mas eu também não aconselho ficar mais que isso e óleo de coco feito em casa é maravilha gente quanto mais natural melhor qual a diferença da ação do óleo usando um cabelo sujo e em pré-lavagem ou com cabelo limpo então quando você vai fazer a humectação não importa se ele tá sujo ou limpo mas eu acho um desperdício né o cabelo tá limpo pra passar óleo de coco no cabelo eu prefiro fazer quando meu cabelo tá sujo mas assim não importa se ele tá sujo se ele tá limpo pode fazer a humectação que vai agir da mesma forma contanto que ele esteja seco o cabelo tem que estar seco porque a ação é bem maior mas também tem gente que usa na pré-lavagem né sempre antes de lavar o cabelo passa o óleo de coco e se você tem o cabelo muito danificado fragilizado fino é bom usar sim porque ele protege contra a ação ressecadora do shampoo eu não uso porque os meus produtos meus shampoos eles não possuem parabeno eles não possuem sulfato então eles não agridem tanto o cabelo mas é uma dica válida e vale a pena testar a Carol Marial perguntou ô Renato como você lava o seu cabelo após óleo de coco algum shampoo especial? o shampoo não precisa ser nada especial desde que ele seja transparente mas não anti-resíduo anti-resíduo ele pode ser usado uma vez por mês como uma faxina mesmo uma faxina mensal no seu cabelo pra tirar todos os resíduos mas ele tem que ser usado com cautela porque usado demais ele pode danificar seu cabelo então uma vez eu lavo com shampoo transparente e as outras duas vezes eu lavo com shampoo cremoso a Stay High and Strong perguntou olá querida estou adorando as suas dicas e gostaria de saber também se a máscara faz o mesmo efeito do óleo de coco não a máscara tem vários outros componentes outras coisas na formulação dela já o óleo de coco ele é totalmente natural ele tem esse aminoácido concentrado que é a lisina então eu sempre gosto de usar ele separado não uso ele com outra máscara não misturo com outra máscara não o substituo por outra máscara é um dia só pra ele já vi até gente falando que mistura hidratação reconstrução nutrição tudo no pote mistura tá com o mesmo dinheiro na cabeça eu não vou fazer só uma hidratação da semana do que fazer isso ou seja, Lise não faça isso se você tá jogando dinheiro forte a Juju Prats 10 07 acho que é isso um beijo, querida ela perguntou se depois que ela faz a umectação ela pode passar chapinha no cabelo pode gente pode fazer secador pode fazer escopo passar chapinha desde que o cabelo esteja seco e você tenha tirado todo o excesso de óleo do cabelo a Nenobre falou que tá em transição capilar 4 meses mas ela falou que na parte da frente ele está reagindo bem ao alisamento com óleo de coco mas no meio da cabeça tá puxa aí gente, é super normal como eu falei óleo de coco ele demora muito tempo pra entrar então algumas partes ele vai alisar por exemplo quando eu faço óleo de coco essa parte aqui eu deixo super escorrida então obviamente a parte da frente já pegou bem mais aqui embaixo ainda tá super enrolado então é um processo lento algumas partes vão pegar mais rápido algumas não meu cabelo também é assim a Camila Silvestre perguntou quando óleo de coco fica naquele estado pastoso esbranquiçado pode ser passado daquele jeito ou tem que esquentar o óleo eu particularmente gosto de esquentar o óleo então eu sempre esquento em banho marinho às vezes quando tô com preguiça vou compensar porque eu esquento no microondas mas corre o risco dele perder os nutrientes então eu gosto sempre de esquentar em banho maria mas eu gosto de esquentar ele quente a Michele.naci perguntou Renata já vi alguns vídeos seus que você sai de casa com óleo de coco na cabeça você faz uns penteados e sai mas mesmo assim o cabelo não fica com aspecto oleoso sim porque tá com óleo no cabelo ele fica oleoso mas parece tipo meio que tá molhado ninguém repara que é óleo de coco não Sofia Malvaso já ouvi gente falando que óleo de coco ajuda a deixar os pés macios é verdade? é verdade sim não só papel mas cotovelo pele ó descolocador pra tudo Jéssica Feitosa você disse que passa talco antes gente eu nunca falei que eu passo talco antes e muita gente me pergunta por que você passa talco antes? ídio que eu fiz a vovó eu passei o talco na cabeça pra ficar branqueiro o cabelo mas eu nunca falei que precisava passar talco na cabeça pra fazer a infectação esquece talco Adriana Medeiros perguntou lindona misturar óleo de coco e glicopan seria uma boa sugestão pra hidratação você vai lá gente pelo amor de Deus o coco tem uma função totalmente diferente é um produto muito forte é um tratamento de reconstrução assista esse vídeo pra vocês verem a diferença entre reconstrução hidratação nutrição coco é um tratamento de nutrição tratamento prolongado que pode ficar horas na cabeça bem diferente do glicopan uma coisa uma coisa tanta coisa tanta coisa Lela underline Gigi perguntou gostaria de saber se pode ser usado em criança com certeza criança adulto jovem pode usar não tem problema nenhum é um produto totalmente natural que pode ser ingerido pode usar na pele pode ser usado no cabelo então ele não vai interferir de forma alguma na sua saúde pelo contrário só vai ajudar Makeup Beauty perguntou meu cabelo é liso e escorrido será que vai ajudar em alguma coisa? vai ajudar na questão da maciez na questão do frizz na questão das pontas duplas que são os benefícios do óleo de coco pode usar ao mesmo tempo cabelo liso a Erika Figueiredo perguntou Renata o óleo de coco pode ser usado semanalmente ou eu preciso de um intervalo pra usar? isso dia que eu comecei a usar o óleo de coco eu uso toda semana eu nunca deixei de usar por isso eu acho que eu realmente vi o resultado tem gente que usa uma vez por mês eu uso toda semana não mais que uma vez por semana tem gente que usa duas vezes por semana mas no meu cabelo eu senti que pesou tudo que é demais não é bom então às vezes menos é mais Lilian minha amiga o que você quer fazer aqui se uma pessoa como eu não tem volume quer usar o óleo de coco vai ficar com menos volume ainda? ou será que vai hidratar? gente eu tenho cabelo fino meu cabelo é super fino infelizmente que eu amo aquele cabelo grosso mas eu notei que com o uso do óleo de coco ele só foi incorporando claro que não foi só o óleo de coco a reconstrução também ajuda muito mas o óleo de coco de forma alguma vai afinar o seu cabelo se você já tem cabelo fino pelo contrário você come óleo de coco? não eu não como óleo de coco mas eu introduzo nos alimentos quando eu estou preparando uma salada quando eu estou fritando algum alimento mas tem gente que toma sua colherzinha de óleo de coco todo dia assim porque ele é antibacteriano ele tem vitamina E então ele ajuda a dar um up no seu sistema imunológico então não vai beber o litro de óleo de coco mas uma colherzinha por dia é muito saudável e agora bora fazer a mectação comigo bom eu gosto de manter meu óleo de coco na geladeira e a medida pro meu cabelo é sempre duas colheres de sopa cheia e aí eu esquento em banho maria bom eu começo desembaraçando meu cabelo e geralmente quando eu faço a mectação eu não estou nessas condições né maquiada arrumada mas quando for fazer na sua casa é bom usar uma camisa aberta porque suja e aí é hora de luvar o cabelo meche por meche sem pressa tenho certeza que todas as meches do seu cabelo estão recebendo óleo o meu processo de luvar o cabelo demora por volta de 15 minutos então eu dedico o tempo mesmo então eu passo em todo o cabelo depois que eu já passei no comprimento do cabelo eu despejo o restante na raiz é meleca mesmo e aí nós vamos focar na massagem do couro cabeludo aí a câmera tá rápida mas é pra fazer bem devagar pra ser uma massagem relaxante essa massagem ela vai aumentar instantaneamente o fluxo e a circulação sanguínea estimulando os nutrientes consequentemente vai facilitar na absorção do óleo aí é só pentear, prender e seguir com a vida outro dia já no banheiro começo lavando meu cabelo com o shampoo transparente e nessa primeira lavagem eu vou concentrar mais na raiz do cabelo enxago e dessa vez eu vou usar meu segundo shampoo que é um shampoo mais cremoso de tratamento dessa vez o shampoo já faz bem mais espuma aí sim eu desço pro comprimento mas sempre com muito cuidado apenas distribuindo o produto nos fios nunca esfregando enxago novamente e repito o mesmo processo do shampoo e se você quer enriquecer mais ainda sua etapa de meditação você pode usar uma máscara de nutrição então no chuveiro mesmo eu passo ela deixa de 5 minutos e já tiro saí do chuveiro agora é só desembaraçar e eu vou deixar o cabelo secar naturalmente que eu vou secar lindas meu Deus volta só pra ver aqui ai gente voltei com a cara mais arrumadinha e o cabelo 80% seco só deixei secar naturalmente ele ainda tá um pouco molhado algumas partes do cabelo mas o meu cabelo seca muito rápido assim coisa de meia hora 40 minutos ele já tá seco o que é só mais um dos benefícios do óleo de coco o óleo de coco ele ajuda muito com a porosidade do cabelo e a gente sabe que o cabelo poroso demora anos pra secar né pelo fato dele reter líquido e excesso mas calma que ele já dá pra melhorar depois disso eu prendo faço um coque e deixo terminar de secar então eu vou deixar esse coque por mais ou menos uma hora e já volta depois de uma hora eu volto e solto quando eu solto ele tá muito mais domado e se pá tá até pra sair assim na rua agora me fala gente se esse óleo é milagroso ou não é a textura natural do meu cabelo é indomável gente então como eu disse pra vocês ele não tá liso e eu também não acredito que vai ficar liso mas é uma facilidade pra cuidar desse cabelo que eu nunca vi igual olha a raiz fora que tá super super saudável então é assim que ele fica algumas partes ainda tão bem roladas e ainda tem gente que fala que meu cabelo elisou por causa da chapinha eu fiz chapinha a minha vida inteira meu cabelo não era desse jeito fora que eu só faço chapinha uma vez por semana mas é isso gente e esse é o resultado desse óleo milagroso da minha vida bom gente acho que eu respondi todas as perguntas mais interessantes espero poder ajudar vocês nessa caminhada com a hora de coco né algumas dando tchau pra conversiva eu jamais viria aqui falando que uma coisa faz isso faz aquilo se realmente não fizesse tá eu já estive no lugar de muitas pessoas que já tiveram assim desesperadas com cabelo não sabia o que fazer já fui muito dependente de progressiva hoje graças a Deus não sou mais então é um produto que vale muito a pena testar e é isso espero muito que vocês tenham gostado se você gostou não deixe de dar se eu gostei pra mim e se você ainda não é inscrito no canal se inscreve que vem muita coisa por aí beijo grande a gente se vê no próximo vídeo tchau